Está sofrendo com matemática para a banca FUNPAR? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar matemática para a banca FUNPAR e arrebentar na prova da PM Paraná. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem conteúdo novo e você vai vir aqui para começar a evoluir na matemática. Agora vamos lá começar a nossa brincadeira. Bora lá, aqui comigo. Pessoal, a melhor maneira de se estudar para matemática, se estudar matemática é você separar 20% para teoria e 80% para exercício, porque você fixa muito mais. Não adianta nada na matemática você ser o maior teórico do mundo e não botar em prática. Está perdendo tempo. Então pensando nisso, nós criamos o método MPP, que é muito mais que um método de ensino de matemática. É um instrumento de transformação de vida e realizações de sonho. E nós começamos com ele matando a sua maior dificuldade, que a sua maior dificuldade é interpretar os problemas. E para isso nós criamos o que nós chamamos de método dos 50. Por quê? O que você precisa? Na escola, a vida inteira, você foi doutrinado a decorar as formas. Até na hora de montar a cola, por exemplo, de uma progressão aritmética, você não levava, não via como se resolvia, como se montava, quando a questão era de progressão aritmética. Você via, decorava a forma, e aí nem com isso adiantava. Concorda ou não? Você botava na cola a forma, nem com isso adiantava. Sabendo disso, dessa dificuldade, no método MPP, nós criamos o método dos 50, que com ele você já interpreta as questões. Só com ele você já interpreta as questões. E aí, por que método dos 50? Porque só de interpretar, você já resolveu 50% das questões. 50% das questões consiste em você identificar, interpretar o que o problema quer. E os outros 50%, aí entra o método MPP te mostrando o que deve ser feito para chegar no resultado naquela situação. Então, vamos lá. É muito simples, é só sublinhar. Vem comigo. O prêmio no valor, um prêmio no valor de R$248,00, sublinhei, o sublinhando que é importante, será dividido entre dois funcionários em partes inversamente proporcionais aos minutos de atraso na chegada ao trabalho, que são 3 e 5. A parte que caberá ao funcionário que se atrasou 3 minutos será D, ele que é a parte que vai caber ao funcionário que se atrasou 15 minutos. Isso aqui está a chave. Qual o método dos 50? Ele quer dividir em partes inversamente proporcionais. É uma parte da matemática, divisão em partes inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, está aí. 50% está na tua mão. Agora vem o método. Mas eu não posso deixar de te mostrar como você aprenderia nos livros e por aí. é o método tradicional. Como seria para resolver o método tradicional? Aí você escolhe qual que você vai querer. O método tradicional, galera, para resolver divisão inversamente proporcional é esse aqui. Você pega o total, que é a soma de todo mundo. É 248. Separa. O primeiro é inverso a 3. Então vai ficar K sobre 3. Por quê? Sempre que for inversamente proporcional, você inverte o número. Aí fica K sobre 3. O segundo é inverso a 5. Aí fica K sobre 5. Tudo bem? Sempre assim. O K pode ser qualquer letra. Nós colocamos K só para você lembrar. Porque não é muito utilizado. Tudo bem? Você coloca o K e inverte o número. Coloca o K e inverte. O total, pessoal, é a soma de todo mundo. Então fica como? K sobre 3. Mais K sobre 5. Igual a 248. E nesse exato momento você está tremendo. Por quê? Você vai ter que tirar MMC. Você odeia. Você vai fazer essas coisas todas. E vai dar muita conta, muito trabalho. E eu acho que você não merece fazer tanta conta e tanto trabalho. Ter tanto trabalho. Então eu vou te ensinar aqui o método MPP. Olha para cá. Já no método MPP, como é que a gente resolve inversamente? Toda vez que falar aqui no método, que quer dividir inversamente, dividir inversamente, dividir inversamente, que são duas partes, você faz isso. Troca e coloca o K. Você já vai entender o que é isso. Troca e coloca o K. Você já vai entender o que é isso. Como assim? Vamos lá. Qual é o total? O total é 248. Tudo bem? E sempre que for dividir inversamente, nós vamos representar os números entre parênteses. Nós vamos colocar os números entre parênteses. 3 e 5. Ué, por que entre parênteses, Renato? Só por questão de organização. 3 e 5. E aí você quer dividir inversamente em duas partes. O que é que tem que fazer? Troca e coloca o K. Você vai trocar a ordem dos caras e vai colocar o K. Como assim? O 3 vai vir aqui para baixo. Vai ficar 3K. E o 5 vai ali para cima. Vai ficar 5K. Tudo bem? E agora é só você resolver. Ó. O total é a soma de geral. Então como é que vai ficar? 5K mais 3K igual a 248. Tá bom? 5 mais 3 dá quanto? 8K igual a 248. Eu vou deixar só a tela para você ver melhor. 8 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então vai ficar 248 dividido por 8. Logo, o valor do K é 31. Pronto. O valor do K é 31. Show de bola? Agora eu vou ver o que ele quer. Ele quer o funcionário que se atrasou por 3 minutos. O cara que se atrasou por 3 minutos, ele está com 5K. São 5 partes na real. E o que é 5K, galera? É 5 vezes o valor do K. Então fica 5 vezes 31, que dá 155. Pronto. Acabou. Só isso. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória. Muito mais prático, muito mais rápido. Aí você escolhe. Tá? Se você quer demorar, tradicional. Quer ir rápido, que prova é tempo, método MPP, troca aí, coloca o K. E se for em 3? Aí é a regra do tapa, mas isso vai para outra aula. Aqui já foi com 2. Show de bola? Não te preocupa com isso não. Com 2 vai embora. Com 3 é a regra do tapa. Beleza? Maravilha. Começamos com o pé direito. Aprendeu o que você precisa? Como estudar para FUNPAR? É isso. Primeiro, fazer as questões da FUNPAR. Tá? Pode baixar. Ah, onde é que tem da FUNPAR? Procura o F Paraná. FUNPAR tu não vai encontrar. Procura o F Paraná. Procura o FPR. É do Paraná. Show de bola? E agora, vamos lá para a nossa próxima questão. Vem comigo. Bem legal. Ó, a raciocínio lógico também cai. Detonando por não P, a negação da proposição P. Qual é a negação lógica da proposição P? Então, o quê? Ele quer a negação. Olha aqui, ó. Ele sublinhou a negação. Olha o método dos 50 de novo. Método dos 50. E aí entra o método MPP. Então, ó, negação. Negação do conectivo C, então. Se você não sabe, esses são os conectivos que existem. Tá? Esses são os conectivos que existem. Tá? Aqui é E. Aqui é O. Aqui é O. Aqui é o C, então. E aqui é o C e somente C, né? Aí tem os nomes deles, conjunção, tudo mais, mas enfim. E, ou, ou, C, então e C e somente C. Para você decorar, ó. Vamos lá. Fica em casa, vamos doido de fazer. E, ou, 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 então, C e somente C. Faz em casa. Vamos lá. Faz aí, ó. E, ou, 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 então, C e somente C. Acabou. Decorou. Sabe? E o C, então, é um desses conectivos. E essa questão, ela quer encontrar, na real, a negação do C, então. Então, o que você tem que fazer para negar no C, então? Negação do C, então. Toda vez que pedir negação do C, então, lembra que no método MPP, a gente faz o que, galera? A gente usa o mané. Deixa eu apagar aqui. A gente usa o mané. O que é mané? Mantenha, e nega. Mantém, e nega. Ou seja, o C, então, sai e entra o E no lugar. Tudo bem? E aí você mantém a da frente, a frase que tiver na frente nega, a de trás. Frase ou proposição, como queira. Sabendo disso, vamos resolver a nossa questão. E, então, Q. P, então, Q. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o C, então, e colocar o E. Show? Depois disso, o que eu faço? Depois disso, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que manter a da frente e negar a de trás. Então, vamos lá. Vamos manter a da frente. A da frente é P, eu vou manter. Manter, manter mesmo que está escrito P. Mantém, bota o mané. E a de trás você nega. Q, seu negar vai ficar não Q. Então, fica P, E, não Q. Qual é a resposta que tem essa letra? B, marco o V da vitória. Aí, só marcar o V da vitória e rumo a PM para A. Show? Aprendendo como estudar para afirmar. É isso que você precisa. E eu te desafio a acabar essa aula, você refazer e botar em prática com outras questões tudo que eu estou te ensinando aqui. Se você fizer isso, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Rafael. MPP é o melhor curso que existe. Só tenho a agradecer a vocês. Gabaritei raciocínio lógico na prova de cabo da PM São Paulo 2020. Muito obrigado e forte abraço. Ele gabaritou. Se você seguir o método, vai. E assim, 50% somos nós e 50% são vocês. Nós fazemos o nosso melhor diariamente. Diariamente. Se você fizer o seu melhor diariamente, o resultado vem. Está aí o Rafael. E a frase que nós falamos o tempo todo. Apenas siga o método. É isso. Se liga. Apenas siga o método. Show? Que vai dar resultado. Beleza? E se esforce. O que a gente promete não é forma mágica. Trabalho duro e treino o que vai acontecer. Então, vamos lá. Agora, ó. Meu Deus. Estou tremendo, Renato. Me salva. Vamos lá. Um post. Olha como o método de 50 é poderoso. Se liga. Um post na posição vertical é sustentado por um cabo de aço amarrado a um pino fixado ao chão, conforme está representado no desenho ao lado. Sabendo que o post possui 6 metros de altura e que o cabo de aço forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, a sinal é a alternativa que mais se aproxima da distância X do pino de sustentação até o post. Use tangente de 60 igual a 1,7. Cara, se ele te deu tangente de 60, você vai usar tangente de 60. Acabou. Vai usar tangente. Acabou. Já sei o que tem que fazer. Tem que usar tangente de 60. Acabou. É tangente o problema. Olha como é poderoso o método. O post tem 6 metros de altura. Ou seja, ele falou que isso tudo aqui tem 6 metros. Tudo bem? E agora, Renato, eu não sei o que é tangente. Galera, a tangente no triângulo retângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Mas, Renato, eu não sei o que é oposto e o que é adjacente. Muito simples. O ângulo é 60 graus. Deixa eu tirar aqui que eu fiz besteira. O ângulo é 60 graus. O cateto oposto é o que está de frente. Então, 6 é o cateto oposto. O cateto adjacente é o que está junto. O cateto adjacente é o que está junto. Então, você tem o cateto oposto e o adjacente. E você vai achar a tangente de quem? Tangente de 60. Porque a questão pediu. Como é que vai ficar a tangente de 60? Vai ser o cateto oposto, que vale quanto? 6. Sobre o adjacente, que vale o quê? X. Acabou. É só isso, cara. Tangente de 60, na real, vale 1,7. Então, vem com o tio aqui. 1,7 é igual ao tio, não. Agora é o pai. Vem com o pai. É igual a 6 sobre X. E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar o 1 aqui embaixo e vai multiplicar cruzado. Eu vou trazer aqui para cima. E aí, como é que vai ficar? Vem com o meu. 1,7 vezes X é 1,7X. 6 vezes 1 é 6. 1,7 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. E aí, sabe fazer essa conta? Olha para cá. Como é que tu vai fazer essa conta? Se tem um número aqui embaixo, coloca um zero em cima. Então, vai ficar 60 divididos por 17. Vamos achar o valor do X, galera? Pega esse bizu agora, irmão. Sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Você perde o maior tempo pensando qual é o número, né? Por exemplo, 60. Vai ter que ser 60. Olha para a resposta. O primeiro é 3 e o último é 4. Então, só pode ser 3 ali. Só pode ser o 3. Não tem como ser diferente. 3 vezes 17 dá 51, né? 3 vezes 7 dá 51. Aqui sobra 9. Vou botar vírgula 1,0. Vou olhar de novo para a resposta. 0, 2, 5, 8, 0. Olha, letra E está fora. Aqui também está fora porque não é zero. Aí fica 2, 5 ou 8. Aqui vai ser 5, porque 17 vezes 5 dá 85. Pronto, preciso nem terminar a conta. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Letra C. Matou. Foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora. Sem se estressar. Então, o X, ele falou o valor aproximado, é aproximadamente 3,5. Pega a visão. E não erra mais. Tudo bem? Aprendeu, meu anjo? Como é que faz? É isso. Você está aprendendo como estudar matemática. Você está te dando os caminhos. Você vai seguir e vai ter resultado. É simples. Vamos lá. Próxima questão. Se X é igual a 11, então X é o número primo. Essa afirmação é verdadeira. A partir dela é possível concluir o quê? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Repara uma coisa aqui. Nós temos o conectivo C, então. E ele fala que essa afirmação é verdadeira. Ele fala que a afirmação é verdadeira. Aí ele pede para, é possível concluir. Galera, toda vez que o problema fala, ah, essa afirmação é verdadeira, é possível concluir. O método do MPP está falando, é um problema de equivalência. O método dos 50 e agora vem o método do MPP. O tempo todo. Método dos 50, método do MPP. Método dos 50, método do MPP. Método dos 50. É tudo, é o método do MPP. Só que nós dividimos nessas duas situações. Entenderam? Mas, Renato, porra, dá uma palhinha aí desse método do MPP. Mas, tu está tendo muito agora. Como é que eu faço para ver o método do MPP na íntara? Vem comigo até o final. Se tu chegou até aqui, fica até mais um pouquinho que eu te explico. Agora, vamos lá. Equivalências. Existem duas equivalências lógicas que vocês têm que saber do C então. As duas relacionam o conectivo C então. Se A, então B. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte. E inverte, tá? Já a equivalência 2 é o Neymar. Você nega a frente, muda para o ou e mantém atrás. Como eu vou saber qual das duas usar? Cara, identificou que o problema é equivalência? Joga a equivalência 1, nega tudo e inverte. Mas como fica essa? Vamos ver aqui a equivalência 1 como fica, nega tudo e inverte. Não é se A então B? Você tem que inverter e negar. Então vai ficar se não B, então não A. Neguei tudo e inverti. Tudo bem? Agora, a equivalência 2, o Neymar. Como é que fica o Neymar? Primeira coisa, o C então sai da jogada e entra o O. E aí eu boto o Neymar para jogar. Nega, mantém. A fica não A e B fica B. Não A ou B. Beleza? Agora, como eu vou saber qual das duas usar? Cara, não se estresse. Se você está diante de uma questão e equivalência, identificou que equivalência, joga a equivalência 1. Se X é igual a 11, então X é um número primo. Vamos lá, nega tudo e inverte. A de trás vem para frente. Se X é um número primo, vai ficar se X não é um número primo. Então, X é igual a 11, vai ficar X diferente de 11. Beleza? Então vamos ver qual resposta que tem isso daí. Vamos ver? Letra A. Se X não é um número primo, está certo? Então, X é igual a 11. Está errado. Tem que ser X é diferente de 11. Letra B. Se X não é primo, então X é diferente de 11. Opa, perfeito. Marco, veredutória, letra B de bola. Morreu. Viu? Como você consegue, é muito simples. É você seguir. Você precisa de um método para seguir. Um método para seguir e acertar. Beleza? Minhas redes sociais estão aqui. Tem mais conteúdo todo dia. As redes sociais do Marcão também estão aqui. Você liga. Redes sociais do Marcão também estão. As do Matemática para Passar estão na descrição. E se você quer o método MPP na íntegra, está aqui, cara. O método MPP na íntegra é o nosso curso para a PM Paraná. Foi o nosso curso para Cabo da Polícia Militar de São Paulo, que ele gabaritou. Não estou esquecendo o nome. Deixa eu ver aqui. que o Rafael gabaritou. Então, PM Paraná. Toda a teoria mais dois bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Veste uma aula do curso. Vê os bônus e os casos de sucesso dos nossos alunos. Beleza? Estou te esperando nas aulas do curso. E a mensagem para fechar. Por que você está se esforçando para se conter? Quando você nasceu para se destacar. E o Paulo, a gente se esforça muito para se conter. A gente quer fazer a parada e fica com vergonha. Fala, não, que isso. Eu vou fazer isso que vão achar. Cara, tu nasceu para se destacar. Vai lá e faz, cara. Ah, mas vão achar estranho. Tu gostou? Se sentiu bem? Então faz. O importante é você. É você com você. Tudo é você com você mesmo. Entenda isso. A partir do momento que tu entender isso, tu vai ver que as coisas vão mudar absurdamente. Você é o maior beneficiado e o maior prejudicado pelas suas atitudes. Então tenha atitudes para ser beneficiado, cara. Lembra? Muito boa essa frase. Por que você está se esforçando para se conter? Quando você nasceu para se destacar. Você nasceu para se destacar. Você é um vencedor. Beleza? Se chegou até aqui, mais ainda. Tá? Baixe o material da aula. Conselho que eu te dou. Baixe o material da aula. Tá? Baixe aí o material da aula. Até para você acompanhar e também entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Show? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Um grande beijo. Semana que vem eu estou de volta com mais aula aí para a gente arrebentar. Semana que vem não, né? Amanhã tem mais aula. Tem aula aí todo dia que o MPP não para. Mas estou falando semana que vem. O MPP não para. Valeu, galera. Um grande beijo. Até lá.